Qual a forma simplificada da expressão algébrica? Aqui eu posso extrair a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 49, que é 7, e elevar ao quadrado, trinômio quadrado perfeito. Aqui eu tenho a diferença entre dois quadrados, que eu posso representá-lo pelo produto da soma, pela diferença, certo? Extrai a raiz quadrada do primeiro mais a raiz quadrada do segundo, que multiplica aqui com o sinal trocado, produto da soma pela diferença. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que com o sinal trocado, então eu posso representar por x menos 7 ao quadrado. x mais 7, vou somar esse expoente daqui com esse 2 aqui, vai dar x à terceira, multiplicação de potência de mesma base, vai ficar quem? x menos 7, não é isso? x menos 7. Isso aqui sobre x menos 7, que multiplica x menos 7. Eu posso cortar um desse com esse aqui, pessoal. Sobrou quem? x mais 7 ao cubo, sobre x menos 7. Está aí, essa é a resposta. Curtiu? Compartilha. e vai ficar... não... Obrigado.